...com uma bandeira ou com adesivos, mas ele não pode voltar com camisetas ou bonés do junto de lá. Em 34 das cidades que a disputa foi o seu futuro, e hoje a continuou, e a última, foi a votação de luta. Nesta semana, o equipe especificaram os preparativos finais das emissoras e as filiadas da Rede Globo. Não, é para comer isso aí. ... 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